Salve, salve, galera! Isso aí, mostrando agora pra vocês todo o trabalho que foi feito aí, juntamente com o prefeito municipal, Leonardo Paranzi, na Câmara Municipal, com aprovação dos 450 mil pra começar o projeto de castração em Cascavel, que já começamos em 2017. Algumas clínicas já foram habilitadas, dentre elas aqui a Vida Pets, com o Marcelo Morato, nosso grande brother. Vamos acompanhar agora, então, a castração, também mostrar pras pessoas aí o quanto já está evoluindo esse projeto, que é muito importante. É o start, é o início, né? E não pode parar nunca, que na verdade, esse projeto tem que ser agora a curto, médio e longo prazo, pra que a gente possa realmente fazer um trabalho legal na casa do bem-estar animal em Cascavel. Então vamos acompanhar agora uma das clínicas credenciadas, a Vida Pets, meu grande brother Marcelo, que a gente vai acompanhar agora e fazer também um relato de quantas castrações já aconteceram até o momento. Saca aí! Começamos bem aí o ano de 2018. Já em 2017, então, o trabalho que nós fizemos, juntamente com o Leonardo Paranzi, o prefeito, na Câmara Municipal, o projeto de castração, 450 mil e, na verdade, a previsão vai começar em 2018, já começou em 2017. E todo mundo trabalhando pra fazer acontecer, pra dar certo. A gente já fez mais uma reunião aí no finalzinho do ano pra organizar quem ia fazer o quê, quantas ia fazer, quem que ia estar habilitado e tudo. Em janeiro já começaram as castrações, em fevereiro já tiveram mais clínicas cadastradas e quanto mais força de trabalho a gente tiver pra isso, melhor. E já estamos castrando. Até o final de fevereiro, nós vamos ter mais de 600 cães e gatos, né, castrados aqui em Cascavel. Que maravilha! Muito legal! É um projeto que eu tava comentando anteriormente, que não tem que parar nunca, não pode parar, né, Marcelo? Porque, na verdade, é curto, médio e longo prazo. Porque nós vamos sentir a diferença daqui a 10, 15 e 20 anos. É o projeto que a gente começou já com esse intuito. A gente sabendo que é a longo prazo e que precisa ter essa perpetuidade. Tem que fazer sempre. Não adianta castrar 2 mil animais agora nesse semestre ou nesse ano e depois parar. Esses animais vão se reproduzir na rua de novo e a gente vai ter o mesmo problema. Eu acho que agora o pessoal tá começando a entender que animais de rua tem a ver com saúde pública, saúde das pessoas também. Tem a ver, obviamente, com a causa animal e o carinho que a gente sempre sente por esses animais. Mas tem a ver também com segurança. Tem a ver com o cara tá andando de moto na rua e sem querer atropelar um animalzinho. Que vai ser mal pra esse animalzinho, vai ser mal pro cara também. Vai ocupar um leito no hospital. Então, tudo, tudo, tudo acaba girando em torno de um problema que pode ser resolvido com essas castrações. E uma coisa legal e importante que protetores, as ONGs e pessoas que defendem essa causa é muito importante que nós possamos também ajudá-los. São feitos eventos, como vem a Rocão, tantos outros eventos que são feitos pela ONG, a Cachorras Cascavel, Cachorras do Nivel, a Vitória Grande, tem lá o pessoal da CIPA, a Sua Amiga. Gatos Cascavel. São mais parceiros. O pessoal do Obrigo de São Francisco. Perfeitamente. Vários protetores independentes que comprem as RIFs, que ajudem a ter essa causa que é muito importante. Cada um possa fazer a sua parte. Se cada um acabar ajudando, comprando uma RIF, ajudando em um evento, indo lá participar, prestigiar, com certeza. Até porque o projeto de castração não anulou o trabalho das ONGs. Eles ainda estão aí, eles ainda estão dentro das suas possibilidades resgatando, cuidando de animais doentes e tudo mais, que é um próximo passo que se Deus quiser um dia a gente vai conseguir também cuidar e ajudar muito mais eles através da Prefeitura.